45 pessoas foram presas durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas em Itinga, no Vale do Jequitonha. Mais de 500 pássaros foram apreendidos. Houve apreensão de entorpecentes, armas, munições e dinheiro. E o repórter Miguel Brás, ao vivo, fala com a gente desse caso. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham ao MG Record. Os policiais cumpriram um mandado expedido pela Justiça de Araçuaí. O mandado foi cumprido em um sítio que fica na região de Água Fria, zona rural de Itinga, onde também ocorria uma rinha de pássaros. A operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e também o porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos 524 pássaros, duas pistolas, uma espingarda polveira, 27 pinos de cocaína, porção da mesma droga, pedras de craque, balanças de precisão, carregadores de pistolas, munições, gaiolas e cerca de R$ 2.900. Eduardo Cardoso, tenente da Polícia Militar e Miguel Loyola, sargento da Polícia Militar de Meio Ambiente, trazem outros detalhes. Vamos acompanhar. Foram cumpridos o mandado em três residências diferentes. Ao chegar em um sítio na cidade de Itinga, para o cumprimento desse mandado, a gente deparou com cerca de 50 pessoas em uma atividade conhecida como rinha de pássaros. Nesse local, a Polícia Militar conseguiu fazer a busca em todos os indivíduos e com esses foram encontrados três armas de fogo, sendo delas duas de fabricação industrial, cerca de 24 pinos de cocaína e duas porções de craque. Além disso, junto ao meio ambiente, realizou várias apreensões. A Polícia Militar de Meio Ambiente, através do 3º GT MAMB de Itaubim, em apoio ao 70 batalhão, fizemos a apreensão de 525 pássaros da fauna silvestre brasileira, 12 gaiolas, as quais serão destruídas. Pois é, Saulo, olha só, os presos foram encaminhados para Pedra Azul e a maioria deles assinou um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência e, em seguida, liberada. Já os pássaros foram encaminhados para o IEF, Instituto Estadual de Florestas. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Ainda não foi divulgado o valor da multa. Eu volto com você.